Fala galera, vamos reagir ao Bob Esponja, o desenho do Bob Esponja, gente. Galera, vamos reagir. Será um desenho ou um vídeo? Olha esse, olha isso aqui, parece que ele faz com o Bob Esponja. Galera, vamos reagir ao Bob Esponja e deixa o canal de vocês embora lá. A gente vai reagir ao desenho o Siri Cascu do Bob Esponja em português. Então, vamos lá. Mas a gente não vai assistir todos esses minutos, senão o reacete vai acabar o outro. Eu odeio essas coisas tipo anúncio. Nossa, eu tô ficando passando. Então, olha esse negócio. A gente já tá até aqui do lado. Enfim, então, você me Cascu do... O meu nome é Lula Monojo. Eu já volto, galera, eu vou pegar uma cadeira pra sentar. Aqui na minha mesinha. Ele tá fazendo barulho estranho, mas tudo bem. Agora vamos sentar. Galera, comenta aqui embaixo se você gosta de... Se você gosta de uma pessoa reagir no desenho ou você assistindo sozinho. Com que desenho não pode ativar para as crianças na playlist? Doze hambúrgueres de xeris no pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Que é que? Uma dúzia de vacas chorando na fazenda saindo... Obrigado, Zé da Fazenda. Zé da Fazenda, é da K. Pode me dar mais nada. Já acabou tudo. Mas sou tudo, hein? Galera, se vocês gostam de assistir sem ter falas, é só... Galera, esse vídeo, se vocês não gostam muito de falas no desenho, quer só fazer? Quer só assistir? Então, assiste. Aí, assiste Bob Esponja. E, galera, eu vou mostrar pra vocês o nome do desenho, se você quiser assistir sem ter falas. Tá aí, vamos. O Siri Cascudo. Bob Esponja em português. E, galera, o canal Bob Esponja em português tem muitos desenhos, episódios de um mês sem Bob Esponja, porém, na versão em português. Tudo bem? Aqui está. Para com esse barulho, isso vai dar uma raiva. É, não. Eu tô falando que ele tá comendo. Siri Cascudo. O que é, João? Isso está muito bom. E, galera, sabe qual que é o reassete que eu poderia passar vergonha? Sabe qual que é? Reassete Peppa Pig. Não. O melhor que sim. Porque eu não vou reagir a algo polêmico. O que é isso? Tá dando risada de algo delício. O que é isso? Falou, picles? Eu lembro dessa cena de um canal de Godzilla que... Que eu gosto dessa cena. De um título chamado Aleatório. Eu vou ter esse link. Galera, como é que vai se você gosta de desenho e qual é o desenho que você mais gosta? Meu desenho favorito é Bob Esponja. E eu, The Laudy House. Também. The Laudy House é o meu também. E os castragrentos também. É, eu gosto desse castragrento. E, galera, Maria Val, qual que é o pior desenho? Eu não gosto de Peppa Pig. Eu também. Não, brincadeira. Eu gosto de Peppa Pig, mas eu não gosto de Dora Aventureira. Por quê? Não gosto desse desenho? Explica. Porque ela... Eu sei que é pra criança, pequenininha, mas... Eu gosto de assistir muito desenho, né? Então, quando eu vou assistir Dora, é chato. Porque ela nem fala inglês, assim. Ela nem... Ela fala assim... O que... Ela fica falando... Ela fica descrifando desafios bem fáceis. É. Parece que ela pegou uma doença. Da onde que acontece o quê? Parece que ela pegou uma doença que não... Inexplicável. Da onde que acontece o quê com a pessoa? Quando a pessoa fica falando desafio sem nem explicação. E só consegue encontrar coisas que não existem no mundo. Só pela imaginação. Da onde que só a pessoa com essa doença encontra. E parece que a doença só afeta em desenhos. Mas tu tá pegando. Tá bom, tá bom. Eu já parei. Faz algum... Galera, essa animação acho que deve ser de 1999. Galera... Não, 1999 nem existe que é Bopinja. Galera, comenta aqui embaixo se você... Qual a versão do Botafone você gosta mais? A versão antiga ou a versão atual? Ah, eu gosto da... Porque... A versão antiga é legal também. Não tira os olhos desse par de gotas. É a coisa mais cara, estimada e maravilhosa que eu possa querer. Puxa, é mesmo? Mas por quê? Elas parecem botas outras pra mim. Mas como... Galera, infelizmente não posso reagir mais. Mas porém... Eu acho que depois... Eu acho que deve ser depois do almoço da minha irmã Mari, sei lá o quê. Podemos gravar. Vou gravar mais um pouco de reassete. E galera... Eu tenho algo pra falar pra vocês. Sabe o Pernigal Lima? Terá quatro vídeos por dia. Ou três. Porém, infelizmente... Eu acho que em algum momento pode ter mais vídeos. Devido a alguma coisa que eu preciso gravar a mais. E galera... Como é que embaixo... Se você... Se você gostou desse vídeo... Se você... Dá um like e comenta gostei. Se você dá um dislike, comenta não gostei. Se você não sabe, comenta... Não sei se eu gostei ou não. E galera... Tchau!